Pessoal, a ADA ficou pesadinha, perdeu o fundo do dia 25 de julho em 0.3816, fez a mínima nessa madrugada em 0.3786. Pode ser que ela esteja desenhando uma figura triangularizada mais ampla do que a inicialmente prognosticada. Então fica no radar a possibilidade dela buscar algo ali em torno da base da nuvem no diário em 0.3650, já que nos finais de semana o volume diminui, a volatilidade aumenta. Então é possível que essa cunha fique um pouco mais ampla, mas de uma maneira geral os fundos estão ascendentes em relação às duas mega agulhadas, tanto do dia 5 de julho quanto a do dia 8 de julho, onde a ADA bateu 0.3165 e depois 0.3301. Provavelmente essa cunha aqui vai encontrar o próprio centro gravitacional da nuvem como a base da sua congestão para depois eventualmente buscar lá na confluência entre a MM200 e essa grande LTA que já foi um suporte e agora vai ser a nossa próxima resistência. É bem provável que isso aqui se encontre, acabe gerando uma confluência lá entre 0.51 e 0.52. Apesar dessa queda na projeção, a nebulosidade se mantém esverdeada, o que é um bom sinal. Na minha leitura, a ADA só teria condições de romper a confluência entre a MM200 e essa LTA se a própria BTC partisse para cima de US$70 mil. Muita gente está achando que essa congestão que foi estartada pela própria BTC, que deve buscar algo ali em torno de US$62 também, formando uma cunha. Muita gente está achando que as altcoins vão acompanhar essa queda. Na minha leitura, a dominância vai criar uma tendência de baixa agora e quando a BTC começar a se recuperar em direção a R$70 mil, a dominância vai começar a tombar forte, dando início ao que seja talvez aquela atração parabólica típica de uma alt-season. Tem muita gente achando que as altcoins vão cair junto com a BTC. Na minha leitura, as altcoins já caíram muito e já queimaram praticamente toda a gordura. E agora, como a dominância está muito pressionada, é bem provável que essa reação da BTC para R$70 mil start, essa sequência de corpos reais vendedores aqui para a dominância, lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que as altcoins e o seu market cap vão explodir de forma mais exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC. Daqui a pouco eu volto com Total 2, BNB, AVAX, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.